Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula sobre Direito Penal Militar, estudando os crimes militares, dos crimes de desrespeito à superior e a símbolo nacional ou a farda. Continuamos estudando os crimes contra a disciplina, contra a autoridade militar. Agora vamos para o artigo 160. O nome deste crime é desrespeito à superior. Você tem que gravar o nome do crime e como é o crime. Porque no Código Penal é igual gente, pessoal. Cada um tem seu nome, não tem? No Código Penal também, cada artigo tem o nome do crime. Lembra do crime de revolta, motim, né? Então, é conspiração, omissão do dever de lealdade. Olha aqui, desrespeito à superior. O artigo 160 diz o seguinte, desrespeitar superior diante de outro militar. Pena, detenção de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos abrir isso aqui para você. O crime, então, é desrespeito à superior. O que é desrespeitar? Desrespeitar é faltar com consideração. Faltar com consideração em relação ao superior. Interessante que não é desrespeito ao oficial superior. Desrespeito à superior. De forma que eu, soldado, posso praticar um crime contra você, cabo. Eu, cabo, posso praticar um crime contra você, sargento. Não precisa ser só oficial a vítima do desrespeito. Não. Superior. Superior é aquele que tem ascendência, que está acima do outro militar. Seja por questão de antiguidade, ou seja, ainda que seja do mesmo nível, mas mais antigo. Ou, então, de graduação ou posto superior. Você, major, você é superior a mim, capitão. Você, cabo, é superior a mim, soldado. Tá bom? Muito bem. Desrespeitar a superior diante de outro militar. Desrespeitar a superior que não seja na frente de outro militar não caracteriza este crime. Ele exige que o desrespeito... Tá? Por exemplo, você chega no seu superior, imagina que eu, soldado, chego em você e mostro o dedo pra você, cara. Não tem? Mostra o dedo? Não vou nem mostrar aqui porque é feio. Estou desrespeitando o superior. E o outro militar viu. Pronto, já deu o crime. Agora, se eu faço isso e ninguém vê, não dá este crime. Pode até dar uma infração disciplinar. Pode até dar um outro crime, se assim estiver previsto em lei. Mas isso aqui exige que o desrespeito, ou seja, o menosprezo, a falta de consideração, se dê na frente de outro militar. Lembrando que não é militares, no plural. Então, significa que está eu, você e um outro militar. Tá certo? Eu mostro o dedo pra você. Eu mostro língua pra você. Eu desdenho você na frente de outro. Pronto. Eu estou desrespeitando. Hierarquia e disciplina. O inferior tem que respeitar o superior. Tá certo? Professor, e brincadeiras? Né? Brincadeiras. Aí vai depender do caso concreto. Imagina que você puxou brincadeira comigo e eu faço uma retorção. Então, devolvo a brincadeira, aí, dependendo do caso concreto, não vai dar esse crime. Já teve situação do cara estar chapado, estar bêbado e desrespeitar o superior. Entendeu? Tá? Desrespeitar o superior. E aí, seu Mocorongo? O superior. Eu falo pra você, cabe o soldado. E aí, seu Mocorongo? Estou desrespeitando você. Ah, mas eu estava bêbado. É um problema meu. Entendeu? A não ser que alguém obrigou eu a beber. Não interessa se está bêbado ou não. Entendeu? Desrespeitar o superior. Detalhe, tem que ser na frente de outro militar. Tá bom? Aí, a pena é de detenção, não é de reclusão. Pena pequena, três meses a um ano. Se o fato não constitui crime mais grave. Se, porventura, imagina que eu vou ser superior, eu chego, você está de cabo. Aliás, você sargento, está de sargento de dia. E eu chego assim e falo, mas que sargentinho de dia bem vagabundo. Opa! E eu estou praticando um crime de desacato, que é mais grave. Deixa de ser este crime, que é pequenininho a pena, e passa pra ser um mais grave. Por quê? Porque quando o preceito secundário culminou a pena, ele colocou uma ressalva. Vai ser essa pena pequenininha, só se não constituir um crime mais grave. Então, se o palavreado que você expressou contra o seu superior, se o gesto constituir um crime mais grave, claro, pessoal. Ou você acha que o cara que dá uma porrada no superior não está desrespeitando ele? Está. Quem dá uma porrada no superior está desrespeitando o superior, mas ele não vai responder por esse crime. Ele vai responder para aquele outro já estudado por nós. Violência contra superior, que a pena é bem maior do que esse aqui. Por quê? Porque o próprio artigo 160 fala que a pena será de detenção de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. O cara que dá uma porrada no superior. O cara que chega e arranca o botão da gandola do superior. Ele praticou uma violência contra superior. A pena é maior. Desrespeito superior, o detalhe é que independe da graduação, independe do posto, desde que seja superior. Professor, e se eu cabo desrespeitar você que é soldado? Dá esse crime? Não. Porque aí você cabe estar desrespeitando de inferior. E o crime é desrespeitar superior, primeiro. Segundo, não basta o desrespeito, tem que ser na frente do outro. Isso aqui, pessoal, para garantir a disciplina, para garantir a hierarquia, a disciplina. Imagina, cara, como ficar feio para o superior, vê ser destratado na frente de outro militar. É como se ele fosse perder a autoridade. Daí o crime de desrespeito superior é exigir que seja na frente de outro militar. Agora, não precisa ser militares. Mas, na frente de um, já dá o crime, tá bom? Desrespeito a comandante, oficial, general ou oficial de serviço. Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade, a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, oficial de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. Claro, você mostrou o dedo para o comandante do batalhão, cara, desrespeito, a sua pena vai ser de três meses a um ano, mais a metade. Por exemplo, imagina que o juiz fixou quatro meses para você. Mas como desrespeitou o comandante do batalhão, vai ser quatro meses, mais dois. Porque a pena é aumentada da metade, ou seja, quatro meses, metade de quatro, dois, vai para seis meses, tá bom? Ah, levou uma pena máxima de um ano, mais a metade. Se você fez esse desrespeito contra o oficial, contra general, contra o comandante, contra o oficial de dia, aquele que está de serviço no dia, ou oficial diária, vamos dizer o seguinte, assim, né? A pena aumenta em seis meses, porque um ano, metade de um ano, seis meses, vai para um ano e seis meses, isso é a pena máxima. Tranquilo? Desrespeitam a símbolo nacional. Artigo 161 do Código Penal. Praticar o militar diante da tropa, opa, não é mais diante de outro militar, é diante da tropa. Já mudou. Se você pegar o crime anterior, desrespeitar a superior diante da tropa. Não. Desrespeitar a superior diante de outro militar. Apenas um já vale. Agora aqui não, meu irmãozinho. Praticar o militar, praticar o militar diante da tropa. O que é tropa? Tropa tem que ter, no mínimo, dois militares comandados por um terceiro. Tá certo? Tá você e o outro, em forma, e eu comandando. Tá certo? E já existe uma tropa ali. Tropa, quando tem dois militares, sendo comandado por outro. Tá? Aí é tropa. Praticar o militar diante da tropa. Ou em lugar sujeito à administração militar. Ato que traduza em ultraje a símbolo nacional. Pena. Detenção de um a dois anos. Detenção de um a dois anos. Vamos abrir isso aqui, entender? Praticar o militar. Primeiro que é o seguinte, exige que o agente passivo, ou suposto criminoso, seja militar. O militar tem que ultrajar o símbolo nacional, tem que menosprezar, tem que desmerecer, né? O símbolo nacional, mas para ser crime tem que ser na frente da tropa. Na frente de dois, mais um sendo comandado. Praticar o militar diante da tropa. Ou em lugar sujeito à administração militar. Significa... Vamos pegar um exemplo? Imagina que está você que está me assistindo, soldado João, e mais o cabo aparecido. E mais aí o sargento... Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em sete concursos públicos. É isso mesmo. Em 2022, sou especialista em concursos públicos, que eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só. Qual que é o diferencial da LAC Concursos? Primeiro, o nosso diferencial primeiro, preste atenção. Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal. Coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente, administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de todos. É isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de todos. Papo sério. Se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso da PM da Bahia, na qual a gente teve dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos uma playlist no YouTube super vencedora, super vencedora para a galera. Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. apenas 10 parcelas de R$ 25,00, curso completasso, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então, venha estudar conosco aqui na LAC Concurso. e aí vai a